Aprovado na última terça-feira, o projeto de lei número 38 de 2017, mais conhecido como reforma trabalhista, altera mais de 100 pontos na consolidação das leis do trabalho, a CLT. A CLT, ela determina qual o número máximo de horas que podem ser feitas durante a semana, conforme a categoria. Ela determina os intervalos, qual será a remuneração das horas extras, a remuneração do adicional noturno. E a partir de agora, se os sindicatos negociarem de uma forma menor do que está estabelecido pela lei, isso vai ter validade. E ao mesmo tempo em que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, há um enfraquecimento do sindicato que faz essa negociação. É retirado o imposto sindical, as férias agora poderão ser parceladas de acordo com o empregador e o empregado. As mulheres grávidas ou lactantes, por exemplo, poderão trabalhar mesmo em atividades consideradas insalubres. Um acordo feito entre governo e parlamentares prevê que alguns pontos polêmicos sejam vetados por Temer ou modificados por meio de medida provisória. Normas de saúde e segurança não mudam com a reforma. A jornada diária de trabalho é uma das mais afetadas com a nova legislação trabalhista. O trabalho só será contado nas horas efetivamente trabalhadas. Então, se hoje em dia o trabalhador trabalha oito horas por dia e durante uma hora lá no trabalho dele, o seu empregador não lhe passar nada para fazer, ele vai estar recebendo as oito horas porque ele está lá à disposição do empregador. E a partir dessa alteração, não. Ele pode começar a trabalhar das oito, às onze da manhã e estar lá, ficar lá parado esperando até 14 horas, digamos. Ele não vai receber por essas horas. As novas mudanças deixaram os brasileiros revoltados. É um absurdo com a gente, né? Com o trabalhador, porque, poxa, se for parar para pensar, a gente trabalha tanto, dá tanto o nosso suor, para ainda ter o pouco direito que a gente tem ainda roubado da gente sem a gente poder nem se defender. O cara trabalha, trabalha no final, o cara se alerra pior. Agora, o resto é nós se lascarmos mesmo, sabe? As novas leis começam a valer 120 dias após a sanção do presidente Michel Temer. Vale lembrar que a reforma trabalhista só afeta novos contratos. Quem já possui emprego formal vai continuar com os direitos garantidos. Grande parte dos magistrados trabalhistas e dos procuradores do trabalho, representantes do Ministério Público do Trabalho e da advocacia, entendem que essa reforma trabalhista é inconstitucional. Tudo que venha para piorar as condições do trabalhador está indo contra o texto da Constituição e é, portanto, inconstitucional. Então, ainda haverá um longo debate na jurisprudência, nos tribunais, para verificar se essa legislação será aplicável ou não aos trabalhadores. E aí Obrigado.